Ó, tenta reparar aqui, é muito sutil, mas vocês vão perceber que às vezes a embocadura vai estar no O e no E, tá? Vamos lá então, de novo. O e no E, tá? Vamos lá, vamos lá. Repararam então como a mandíbula, ela tá flexível, né? Então nessa região médio grave, eu nunca vou pensar no I, senão o som vai ficar muito duro, né? Vai ficar muito duro. Olha só, se eu tô pensando nessa região como o I, olha só como o som fica duro. Repararam a diferença de timbre? Só pelo fato de eu pensar no I, já tensionei aqui a embocadura, né? Já tensionei a embocadura e o som já ficou mais duro, né? Parece que ficou meio rachado, né? Então daí a gente tem que lembrar, como a gente tá numa região média, né? Então, né, E pro O, certo?